Eu quero trazer a primeira notícia de hoje, então você que viaja bastante, preste atenção, prepare o bolso, porque valores de pedágio em algumas praças aqui do estado do Paraná vão aumentar. Todas as praças aí, então, que pertencem à Eco Norte. Mas o Júnior Rocha tem as informações pra você. Acompanhe. A concessionária conseguiu reverter parcialmente os efeitos de uma liminar no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Essa liminar previa uma diminuição de pouco mais de 22% na tarifa de pedágio em algumas praças localizadas aqui no Paraná. A decisão anterior que determinava essa redução foi determinada, então, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no dia 21 de janeiro. O recurso foi feito dentro de uma ação civil pública de improbidade administrativa proposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Nós preparamos uma tela pra mostrar, então, quais vão ser as mudanças, em quais praças essas mudanças vão ocorrer. Veja, em Jacarezinho, de R$ 16,80 para carros, agora vai passar para R$ 22,70. Em Jataizinho, de R$ 18,20 para carro, vai passar de R$ 24,60. Em Sertaneja, de R$ 15,60, vai passar para R$ 21,10 o valor, então, para carros. A Econorte, empresa que administra essas praças de pedágio, foi investigada na Operação Integração, deflagrada em fevereiro de 2018. Na época, foram presos o ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior, e o ex-diretor da Econorte, Hélio Ogama. Os dois afirmaram, em delação premiada, que havia pagamento de propinas durante a elaboração de aditivos de contratos das concessões. As investigações apuram a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato, envolvendo os procedimentos de concessão de rodovias federais, que são localizadas aqui no Paraná e que fazem parte do Anel de Integração. De Foz do Iguaçu, Júnior Rocha. Obrigado, Júnior, pelas informações. E olha só, você viu, Jataizinho, R$ 24,60. Esse deve ser um dos pedágios mais caros do mundo, eu diria, pelo amor de Deus, para você passar de carro. Imagina passar com um caminhão, com um bitrem aí, que você paga por eixo, inclusive. Chega a ser assustador. É apenas uma das concessionárias, então, que conseguiu reverter nesse momento. Mas, nesse caso, ocorrendo essa reversão da redução dos valores, abre precedente para as outras, né? Esperamos que isso não ocorra com as outras aqui na nossa região também, porque o pedágio não é barato, né? Imagina se reverter esse tipo de... essa liminar, aí prepare o bolso todo mundo. Então, vamos lá.